acontece de importante no Brasil e no mundo, passa por aqui www.sobralportaldenoticias.com, seu site de informações Sobral Portal de Notícias está aqui de fronte à delegacia onde nós vamos conversar com Cabo Erivelto Cabo Erivelto vai passar algumas informações com respeito a umas viaturas que foram apedrejadas aqui no bairro do Sumaré Sobral Portal de Notícias, boa noite Cabo Erivelto, quais são as informações que o senhor tem a repassar para a nossa reportagem? A viatura 1210, que é da área do Sumaré, foi acionada para uma ocorrência de briga Famílias e vizinhos, né? Chegando ao local, dois irmãos, não aceitando a prisão de um, tentaram A família reuniu-se e tentou tomar um dos irmãos da viatura Nesse momento, as viaturas pediam apoio, foram deslocadas várias RDs para o local, inclusive viatura do POG também E quando a gente chegou do local, os irmãos estavam com pedras, armados de pedras na mão A população da rua toda, toda, no meio da rua E parece que revoltaram-se todos contra a polícia e passaram a apedrejar as viaturas Nós, além de prender os envolvidos na confusão, também tivemos que ficar protegendo as viaturas para que não houvesse mais Mas, graças a Deus, conseguimos fazer a prisão dos dois acusados Estão, está um aqui na delegacia para os procedimentos O outro, devido ter reagido contra a polícia, caiu lá na calçada, machucou-se Está sendo atendido na Santa Casa E também será conduzido à delegacia para ser autuado também pelos danos E a reação e tentativa de invasão em uma residência nas proximidades de sua casa Qual o endereço, por favor, lá onde foi feito? Foi no bairro do Sumaré Rua? Lá não tem no momento o nome da rua Mas ali nas proximidades da rua Arco Verde Cabo Aliveu, quantas viaturas foram apedrejadas, na sua opinião? No local, foram duas viaturas do Honda e uma viatura do POG Com vidros quebrados É assim, para você ver que a polícia está trabalhando, tentando resolver os problemas E a população, que às vezes não tem nada a ver, reage dessa forma Então, ninguém sabe qual é o verdadeiro sentido que as pessoas têm para a polícia Tá isso aí, foi as palavras do Cabo Aliveu, obrigado pela sua atenção A gente agradece Quer dizer mais alguma coisa? Não, só agradecer e dizer que nós estamos na exposição E não é isso que vai fazer a gente baixar a cabeça Nós estamos aí para atender a todos Ok, obrigado De importante no Brasil E no mundo Passa por aqui www.sobralportaldenoticias.com Seu site de informações www.sobralportaldenoticias.com www.sobralportaldenoticias.com